Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui graças a Deus está tudo ótimo, iniciando mais um vídeo para o nosso canal, para servir de inspiração e de motivação para você cuidar da sua casa, eu vou compartilhar com vocês aqui tudo que acontecer de interessante no meu dia de hoje, então hoje gente é um vlog de rotina, se gostar do vídeo já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil, sem muitas delongas, bora lá para o nosso vídeo de hoje. E aí 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 Estendi aqui a minha cama, como vocês já viram, tá uma caminha, bem simples, bem simples, mas gente, está cheirosinha, limpinha, eu troquei esse forro ontem, troquei tudo ontem, né? E eu deixei aqui, gente, uma cama mais clean, sem almofadas, somente ali com os travesseiros que utilizamos para poder estar dormindo. Na verdade, a gente só usa dois e os outros dois a gente coloca debaixo das pernas, a gente coloca no pé, aí, né, vocês sabem como que é. Aqui, gente, olha que interessante, eu compartilhei aqui com vocês em algum vlog aí anterior, que eu comprei capas de almofadas, capa de edredom, desculpa. Já tem um tempinho já, e olha só, gente, como que fica, isso daqui é perfeito, isso daqui é maravilhoso para quem tem aí aquele edredom, edredom, aquele cobertor, né, bem antigo, que já não está com aparência muito boa, porém, tem um material bom. O que que acontece? Eu tinha um edredom e um cobertor, eu tenho, né, um edredom e um cobertor aqui em casa, bem antigo, cheio de bolinha, um estava até manchado, né, e não dá para a gente poder estender a nossa cama para poder ficar assim, gente, ó, bonita, né, porque a cama é o íter principal na decoração de um quarto, e uma cama bem arrumada, a gente dá uma sensação de aconchegante, na verdade, eu gosto de ter, assim, uma cama bem esticadinha, apesar de que está ali alguns amassadinhos, mas, com o passar do dia, vai, vai ficar bonitinho, né, gente? Vocês me entendem, vai sair aqui o amassado. É isso que eu queria compartilhar com vocês, gente, eu comprei pela Shopee, não me lembro quantos que é, mas olha só para vocês verem, aqui tem um zíper e eu coloquei o cobertor aqui dentro. O cobertor e o edredom que eu tenho, gente, dava para poder dormir, mas não dava para poder estender e ter uma cama bonita, então, eu queria eles para isso, né, era um cobertor bem grosso, é um cobertor bem grosso, então, olha só como que fica, gente, agora eu estou usando para poder estar estendendo a minha cama, e foi assim, gente, um investimento maravilhoso que eu fiz, não foi muito caro, na Shopee você encontra, só pesquisar, né, capa de edredom, você vai encontrar lá vários preços, eu comprei o mais baratinho que eu vi, porque, né, estava sem, então, eu comprei o que eu pude, mas, gente, eu gostei bastante, gostei muito aqui do resultado, e um edredom e um cobertor que estava praticamente sem uso no meu guarda-roupa, eu estou utilizando agora para mim poder estar fazendo cama posta, o outro é branquinho, gente, é branquinho, branquinho como aqui os meus, as capas do travesseiro. Vamos tomar um cafezinho de máquina sem a máquina? Pois é, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui o meu café delicioso com apenas o mixer, que custou R$19,00, é só bater o nosso leite até formar uma espuma, e o leite ficar um pouco cremoso, e colocar o nosso cafezinho, prontinho, gente, apenas isso, você vai fazer aquele cafezinho delicioso de máquina sem máquina. Hoje cedo, cedo assim, gente, porque ainda estamos, né, no período da manhã, eu falo assim, hoje não era nem sete horas da manhã, eu já fiz a minha sobremesa. Eu vou mostrar para vocês ali, logo após o meu almoço, eu mostro a receita da sobremesa para vocês, é uma sobremesa que é feita assim, gente, com dez minutinhos, tá pronta. Eu fiz bem cedinho, porque eu queria preparar ali um café da manhã bem tranquilo, então, levantei cedo, eu gosto de levantar cedo, eu sinto que o meu dia, ele fica bem mais produtivo, né, quando eu acordo cedo. Então, eu levantei cedo, fiz a minha sobremesa, depois eu preparei o meu café, e tô dando agora uma organizada na casa para eu poder estar preparando o meu almoço. Falar em almoço, eu vou compartilhar aqui com vocês também, é um almoço, gente, bem prático. Sabe aquele almoço do dia a dia que a gente faz bem rapidinho? Pois é. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho bem interessante esse tipo de conteúdo de almoço rápido e fácil, porque a nossa vida é bem corrida, tem dia, né, que nós não temos nem tempo para respirar direito. Quem é dona de casa aí vai me entender, né, a gente tem aí casa para poder estar arrumando a gente todos os dias. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, todos os dias, nem que seja o básico, eu tenho que fazer, né? Pelo menos o básico, todos os dias eu faço. E mesmo aquele dia que a gente fala que nós não vamos fazer nada, a gente acaba fazendo, porque só de preparar um café da manhã a gente já suja a louça, e louça ela tem que ser lavada todos os dias, né, gente? Só de ir no banheiro a gente já suja o banheiro. Então, não tem jeito, não tem como a gente falar, ah, hoje eu não vou fazer nada. A gente sempre faz, nem que seja ali o necessário que tem que ser feito numa casa todos os dias. Então, tem dia que nossa rotina está mais leve, está mais tranquila, e dá para a gente poder elaborar, fazer uma comida, né, mais gostosa, fazer ali um preparo mais caprichado para a nossa família, fazer até mesmo uma sobremesa, né, um suco natural. Mas tem dia que é uma correria, né, é levar a menina para a escola, é buscar, é faxinar, é muita coisa, é muita tarefa que a dona de casa, ela tem para poder estar fazendo todos os dias. Então, eu vou compartilhar esse almoço para vocês para servir de inspiração, desculpa, gente, para esses dias bem corridos, porque dá para a gente poder fazer uma comidinha gostosa, uma comida saudável, rápido, né, e fácil. Gente, eu vou fazer um prato simples, tá? Porque eu vou fazer com o que eu tenho em casa. Eu não vou sair para me poder estar comprando nada para poder estar fazendo. Então, eu vou fazer com o que eu tenho, tá bom? E é isso, gente, a gente tem que compartilhar a nossa realidade, não é verdade? Então, eu vou aqui organizar a casa, eu acho que eu nem vou mostrar para vocês, tá? Porque vai ser uma organização bem rápida. Eu vou fazer só aqui mesmo o básico, né, que é organizar as coisas que estão fora do lugar, dar uma aspirada na casa. No vídeo anterior, eu compartilhei com vocês que eu lavei a casa inteira, e isso, gente, foi ontem de ontem. Então, a casa não está, assim, muito suja ao ponto de eu precisar limpar bem limpinha a casa. Então, só fazer uma manutenção, já consigo manter a minha casa limpa, né? E vou fazer aqui uma organização para mim manter ela limpa e organizada. Então, eu vou fazer isso daqui e já vou para a cozinha com vocês. Agora, nós vamos fazer almoço. Gente, eu dei uma limpada rápida e uma organizada na casa. Eu não mostrei porque, senão, os vídeos iriam ficar muito repetitivos para vocês. No vídeo anterior, eu já compartilhei vídeos de faxina. Quem não viu, eu já convido a assistir. Vem ver como que eu faço aí a lavagem da casa. Gente, no vídeo anterior, eu lavei a casa inteira. Então, a casa está limpa. Eu vou limpar aqui as minhas colchinhas. E depois do almoço, gente, eu vou precisar dar uma saída, né? Eu vou fazer compras de reposição aqui. Eu vou deixar para mim poder estar compartilhando com vocês no próximo vídeo. Porque aí eu vou ter um conteúdo a mais para mim poder estar compartilhando com vocês. E esse vídeo não vai ficar muito longo, né? Muito cansativo para vocês. Então, hoje eu vou terminar aqui de fazer meu almoço, descansar, limpar a cozinha e dar uma saída para poder estar fazendo as compras. E no próximo vídeo eu mostro tudo para vocês que eu vou comprar aqui. Limpei as minhas colchinhas e eu vou lavar a pia, né? É lógico, depois que a gente mexe com carne, a gente tem que fazer aqui a limpeza da cozinha. Uma que também carne dá mau cheiro, né? Fica com cheiro forte. Então, o certo é a gente acabar de mexer com a carne e já limpar toda a pia para a gente poder estar continuando aqui fazendo a nossa comida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu vou temperar o meu frango com alho e com sal. Eu vou deixar aqui um tempinho marinando antes de fritar o frango. Eu vou fritar na airfryer por ser mais rápido e mais prático. Então, vou deixar aqui alguns minutinhos marinando o tempero. Enquanto isso, gente, eu vou fazendo outras coisas. Eu vou picando aqui a minha cenoura, eu vou lavar o meu arroz. Tem gente que não lava o arroz, mas eu lavo. Isso vai de cada um, né, gente? Cada dona de casa tem aí o seu jeitinho de preparar a sua comida. Tchau. 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 Como a minha airfryer é bem antiga, ela já perdeu a aderência. E todas as vezes que eu frito, principalmente frango, gruda muito aqui no fundo da airfryer. E esse tapetinho, gente, é maravilhoso pra isso. Não ajuda em questão de limpeza, tá, gente? Não é pra poder facilitar a limpeza da airfryer. É pra não poder grudar no fundo da airfryer, já que as airfryer, né, perde a aderência aí, como as panelas antiaderente. E a minha, gente, se não usar isso daqui, ela gruda muito. Então, quando eu não uso esse tapetinho, eu uso aqui a forma própria para airfryer. E esse tapetinho a gente consegue encontrar aí em qualquer site. É só vocês pesquisar por tapete para airfryer. É próprio, tá, gente, para airfryer. Aqui, olha só, deixa eu mostrar, tá vendo, gente? Não gruda. E sem esse tapetinho, gente, grudava tudo aqui o meu frango. Essa daqui já é a segunda remessa do meu frango, tá, gente? Olha só, tá vendo? É ótimo esse tapetinho, gente. Eu vou colocar minha água para poder esquentar. Eu faço comida com água quente ou água morna. Eu gosto dessa chaleira porque ela ferve 1 litro e 700 ml de água. Eu vou comer nos de 5 minutos. Então, ela é bem rápida. Aqui na minha panela eu coloquei um fio de óleo. Eu uso, gente, pouco óleo. E vou colocar a minha cebola, o meu alho e a minha cenoura. E eu vou refogar. Porque enquanto a cenoura vai refogando, o alho e a cebola vai fritando. E eu vou colocar a minha cebola, o alho e a cebola vai fritando. E eu vou colocar a minha cebola, o alho e a cebola vai fritando. Eu fiquei aqui aproximadamente uns 4 minutos refogando a minha cenoura Até que o meu alho e a minha cebola ficasse bem douradinha Agora eu vou dar aqui, gente, uma fritadinha no meu arroz Não vou ficar muito tempo não, aproximadamente 1 minuto Aqui já é o suficiente do meu arroz fritinho Eu vou colocar sal, porque eu só coloquei sal no frango Para poder estar marinando e o sal está pegando por dentro do frango Então eu só coloquei sal no meu frango Coloquei um pouquinho de sal Agora eu vou colocar aqui o meu frango Vale lembrar, gente, o que você pode fazer com a carne da sua preferência Esse mesmo prato eu faço com linguiça calabresa, eu faço com bacon Eu faço com linguiça normal, com costelinha Você pode fazer com a carne aí da sua preferência E aqui vocês podem usar e abusar da criatividade A gente colocar os alimentos da sua preferência Pode colocar brócolis, pode colocar milho Pode colocar ervilha, pode colocar vagem Gente, pode fazer aí, pode colocar o que vocês gostam Aqui, como eu disse para vocês, eu estou fazendo com o que eu tenho em casa E o que eu tenho são esses ingredientes E graças a Deus por isso, né gente? O importante é que a gente tem Eu vou colocar aqui esse pedaço de salsinha De cebolinha, na verdade Que está congelado na minha geladeira Eu congelo para não poder estragar Porque isso estraga tão rápido, né? Então eu vou colocar aqui Só para poder dar um verdinho, né? Porque está muito branco Então, só fechar, esperar secar Que já está pronto o nosso almoço, gente E por aqui já temos almoço pronto Graças a Deus por isso Esquentei ali um feijãozinho Já lavei todas as louças que eu sujei aqui Durante o preparo do meu almoço Esquentei um feijãozinho, gente Porque já tinha pronto E eu tenho criança Eu gosto que come feijão todos os dias E olha só, gente, que delícia Fica um cheirinho maravilhoso Olha que benção Um almoço feito aí bem rápido Bem fácil, saboroso Gente, fica uma delícia Eu amo fazer esse tipo de prato Música 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 Com apenas dois ingredientes E dez minutos na geladeira Você vai fazer essa sobremesa deliciosa Vamos precisar de um pacote De quatrocentos gramas de leite em pó Eu vou dividir ao meio Porque eu quero fazer dois sabores O sabor da sobremesa Fica aí a seu critério Aqui na minha vasilha Eu coloquei a metade do meu leite em pó E trezentos ml de água gelada A água tem que estar gelada E um pacote de suco É só misturar Que chega nesse ponto Olha só, bem rápido Vou transferir aqui Pra minha travessa Pode ser em pote Individuais também Vou levar pra geladeira E preparar a outra metade aqui Do meu leite em pó O mesmo processo Vou colocar o meu leite em pó Trezentos ml de água gelada E o outro suco Agora a gente é só colocar por cima E levar pra geladeira Aqui eu deixei apenas dez minutos Porque ela chega nessa consistência Gente, bem rápido Por aqui já se passou dez minutos E olha que delícia Espero que tenham gostado Se gostou, gente Não esquece de curtir De comentar e de compartilhar Para que mais pessoas Possam ter acesso A essa delícia Vou finalizar o meu vídeo de hoje Na sobremesa E eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar o meu vlog de hoje Sei que tem muita gente Que não gosta de consumir Suco de pozinho Aqui em casa Nós não consumimos Com frequência Eu só compro pra mim Poder estar fazendo Esta sobremesa Que também, gente É uma vez ou outra Eu tenho pra mim Que as coisas só fazem mal Se ela é consumida Com excesso Se você come uma vez Ou outra Uma sobremesa Com esse pozinho Não vai fazer mal Gente É o meu pensamento As coisas só fazem mal Se for consumida Em excesso Gente, eu espero Que vocês tenham gostado Beijo pra todos Ficam todos com Deus E fica aí Vendo essa delícia E fica aí